Fala galera, aí, já começa assim ó, como vocês podem ver aí, eu em primeiro né, só que depois disso aí, eu fui jogar um campeonato e agora tá assim ó, tô em segundo lugar né, tá o Bart aqui em primeiro, Bazuca só HS ali depois de mim, eu tô em segundo, mas esses caras aqui em primeiro mano, olha essa taxa de HS do cara, 80% de HS, cadê 16? Então, né, vocês sabem né, então eu me considero aí como em primeiro aí no top global né, só que tipo, eu não tô realmente primeiro porque tem esses caras aí e tal, mas fazer o que né, como vocês podem ver aí ó, o segundo aí, taxa de 95%, tô em segundo lugar aí beleza, eu tive que parar de jogar pra jogar um campeonato e tem outras coisas pra fazer também, eu tava jogando virado aí, eu dormi por muito tempo, aí eles acabaram Passando E vambora galera, vamos caindo aqui em observatório, vamos começar uma partidinha aí, beleza? Vamos em busca do top global aí, só que não, é meio difícil pra mim porque eu tenho que gravar vídeos, tenho que fazer outras coisas também Mas vambora, vamos caindo aqui em observatório, uma partidinha aí pra vocês né, pra não ficarem na saudade e amanhã, que no caso é hoje né, só que eu tô fazendo esse vídeo ontem Tá, beleza, é, eu vou tá trazendo pra vocês aí a partidinha pegando mestre em um dia, beleza? E vambora, tem um cara aqui comigo, eu já tô com uma G18, hum, eu dou dinheiro Tá, beleza, ferrou Que ele tá com um rambão, ai calma baixo, ai meu Deus do céu, ferrou Ele de rambão é de G18 Eu acho que né, vai dar ruim Ou não Correu pra lá, beleza Tá cheio de confiança ele né Eu tenho kit, se não pegar esse gelo aqui Ai, errei o gelo, calma Volto aqui, pego o gelo, beleza Tô com um gelinho Agora, ferrou, tem oito bala Hum, dá na bosta Duas balas, duas balas Hum, eita, ferrou Preciso pegar esse bastão agora, preciso pegar esse bastão Eu vou perder muito ponto Hum, peguei Toma, vai ficar esperto aí Haha, fica esperto aí Fica, fica Tamo junto É nóis, então galera Amanhã aí no canal o vídeo Pegando mestre em um dia Galera Muito hack, muito hack é mesmo Tá, muito hack Nossa, eu morri pra hack já umas 10 vezes Tô tranquilão, trocando tiro Dendo uma casa Pá e tal Do nada vem um cara Passa de carro voando Tem hack de HS Tem hack de tudo Mas esse do carro Tá insuportável Pelo amor de Deus Desanima demais Desanima demais Temporada passada Eu peguei em 14 horas Mestre 14 horas Sem perder ponto Sem nada Não tinha hack Só boiar Mas essa temporada Tá muito ruim esse hack Então Pegando mestre em um dia Fazer o que Mas É isso Mano Mas eu tô em busca Top global Difícil pra mim Que eu tenho muita coisa Pra fazer Campeonato E X-treino Essas coisas E gravar vídeo Narrar vídeo Editar vídeo Quer dizer Editar vídeo Gravar vídeo Editar vídeo E vambora Tô aqui com meu carrinho Tô em busca de Não achei ninguém ainda E não tem essa Vambora Com ódio no coração Tem um Opa Tem um carro ali Então deve ter Cara essa guarita Mas vou ver no drone Calma Passei no drone Opa Olha ali Ai meu filho E eu tô no ruchadão Não é porque é começo de temporada Que eu vou ficar camperando Não Aqui ó Tá na guarita Beleza Já subo a guarita Já vai tomar aquela Pra ficar de pé Eita Cai Caiu também Nossa senhora Caiu igual a madeira Carai Vacilou Eu vacilei Cai em primeiro Só que ele caiu em segundo E acabou levando Eu diria Um Kappa Que Tomou bem na cabeça Como diria aquele gozinho Olha o Kappa Não sei se vocês já viram Nossa É muito engraçado Esse cara me deu loot Olha Tô de rambão Como vocês podem ver Que eu agir Um drop ali em cima Esse rambão Gelinho Mira 4 Nossa senhora Tudo pra ganhar essa partida Beleza Fechou Mano Por que Eu subi aqui Porque Eu vejo Eu ouço um carro Eu já subo Pra algum lugar Porque eu tô com muito medo Desses cara É Não aguento mais Morrer atropelado Dentro dos lugares E daí bota o gelo O cara Atravessa o gelo Atravessa tudo Não tem o que fazer Vou quebrar esse cara Aqui porque é uma mesma Vou recarregar E pegar mais bala Também Porque é bala mais Não sou bobo Nem nada Tá beleza Vamos pegar o carro aqui E vamos ver se a gente Acha mais alguém Puta que pariu No aberto Vai bota a cara aí Então Eita Não gruda a mira lá Nossa Saiu rapidão Esse gelo aí Nossa senhora Não sei porque eu peguei a granada na mão Mas beleza Esse cara vai me ferrar um pouquinho Eu diria Mas calma Mas Tudo tem seu preço né Ai de graça Não Sai Eita Daqui dá pra ver Calma Volta Beleza Beleza Agora você vai pagar Por ter atirado em mim Tá Porque você Eu diria que vai gostar A sua vida Você ter feito isso Beleza Então eu vou rir lá Meu kitzinho aqui E você se prepare Tá Porque é um cara Com ódio no coração Meu filho Vai bota a cara aí Não Calma Calma Vai Errei Calma Jogo gelo Nossa senhora Se eu não jogo gelo Eu já ia voltar rajando Viu Eu preciso Calma Pensa Eu vou ruxar nesse cara Vocês vão ver Mas só que ele é muito aberto Então O que que eu vou fazer Eu vou ruxar nele E vai ser agora Agora Toma Cheguei na cara Isso Raja gelo aí E agora sobe Não calma Eu ouvi Ele já tá aqui me marcando Granada Ó a tabelinha Uma Duas Três Quatro Dá uma pausinha Cinco Agora Que ele já não vai estar mais aqui Sobe igual louco Sobe Arrumou o colete Opa Ele já tá aqui na porta Que eu ouvi Toma rajando Peguei gelinho na cara Eita Passou dentro do gelo Voltei Toma Toma Vai Raja eu Quebro meu carro Se tu não tivesse Quebrado meu carro Quebro Puta que velha Se não tivesse quebrado meu carro Essa hora eu já tava longe Tu tava aqui vivo ainda Mas não Quebrou meu carro Eu ruxei em ti E te matei Tá Então da próxima vez Você pensa bem No carro de quem Você vai quebrar Tá Porque aqui é top Quebrado Brincadeira Tamo junto É nóis Vamos pra cima Eu quero achar kill Eu quero achar kill E quando eu quero achar kill Eu quero Achar kill Matei só 3 Só tem mais 18 Vive Dá pra matar uns 50 e 15 E por aí Opa O cara lá em cima Calma Podia rajar Mas eu vou me aproximar Para que fique mais fácil É Eu Tô falando só bestema Calma Galera Não esquecem Amanhã é vídeo Pegando mestre Ah Comenta aí embaixo Se vocês querem ver Opa O cara aqui Ai Errei o tiro Não Eu não gosto de puxar A capa pra esquerda Não Roubaram minha kill Beleza Vai pagar por isso Olha o cara ali Não dá nem pra ver a cabeça Raja o peito mesmo Nossa Tá sem colete Já dá aquela ruxada Beleza Rajou o gelo Granadinha na direita E corre pra esquerda Inteligência Ó Ó Vem Nossa senhora Caiu uma madeira E mano Loucura 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 Que susto que eu levei Com esse cara Eu ouvi barulho O outro lado Dá aquela rajada Não vou nem rilar kit Vai pra cima dele Calma Não grudou Beleza Vou me esconder aqui Rilar um kitzinho Galera Comente aí embaixo Se vocês querem ver A partida inteira Que eu peguei mestre Ou só as partes Que tem ação Que é como eu sempre faço Então comenta aí Beleza É É isso Comenta aí Como é que vocês querem Que eu poste A partida inteira Ou só as partes Que tem ação Tá Vocês entenderam aí Né Então não esquece De comentar Não esquece De deixar seu like Também no vídeo Partidinha insana Aqui É Tô de macuato Já Amanhã já sai o vídeo Do mestre Podia sair hoje Mas eu quero postar Amanhã Porque eu não quero Postar hoje Ih Já levou um kappa Tá na bosta Raja o gelo Não Raja o gelo não Vou pra cima dele Só que eu não queria Gastar meu gelo Mas beleza Calma Ele voltou pra lá Acho que eu não vi Toma Raja o gelinho Toma Tá na bosta Tá com pouca vida Cadê Não Aqui não tá Opa Peguei as forças Nossa Eita Puta Que pariu Que porra foi essa Já passou o carro Já estourou o carro Calma Eita Agora ferrou tudo Sem gelo Sem granada Ai Mano Joguei a fogueira Sem querer Ele gastava a fogueira No solo É via Eita Jogou a granada Certinho Jogou na direita Agora Caralho Ferrou Atiraram nele Calma Tá Mataram ele Beleza Valeu Pelo favor Ah Matou Tá lá Matou Tá tirando 32 Do cara Você tá doido Tchau Beleza Matou o cara Pra mim E ainda Deu kill Pra mim Também Valeu Cara Muito obrigado Me ajudou Bastante Pra gravar meu vídeo E é nóis Vambora Já tamo aí Com 6 kill Tem mais 12 vivos Gastei minha fogueira Sem nenhum gelo Até no gás Eu tô indo Pra ver se eu acho Gelo Não acho Não tem gelo Aqui também Que onda Viu Eu acho que agora Ferrou um pouquinho Só Eu não diria tanto Assim Mas ferrou um pouquinho Opa Tem cara ali embaixo E o que eu quero Vocês sabem Que é achar Que eu Marroi Cadê os caras Calma Vou ver se tem gelo Aqui Tá Aqui não tem Tem outro loot Aqui Opa Estou aqui Três gelinhos Agora sim Tô feito Tô completo E é assim que eu jogo Galera Não tem essa De ficar camperando Algumas eu até campero Quando eu vou comer Alguma coisa Assim que é bem raro Aí eu fico numa guaritinha Pá O cara aqui Dá aquela rajada Tá levando a cabeça Tem outro aqui Quebra o gelo Que eu tô de rabão Quebra Quebra Opa Vai ficar aí Não Sai daí Sai daí Toma rajadinha Toma Beleza Foi mais um Oito quilos pra conta E é nóis É Vê se ele tem gelo Alguma coisa Tem um reparador É Não ajudou muito Mas eu diria que o reparador Tá de bom tamanho Né Esse aqui tinha um gelinho Não ajudou muito Mas tá de bom tamanho Né Carro 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 Eu tô de rabão Não fica andando de carro Não Vou quebrar tudo os carros Você não sabe o ótico Eu tô de carro Esses hacks aí Ó Vocês aí que tão jogando solo Vocês sabem Mano Toda Partida Tem um hack de carro Essa aqui deve ter morrido já Sei lá Tô estourando tudo de carro Que eu vejo mesmo Porque toda partida É um arrombado Jogando com esse hack Ó Tá de carro Já fica ligado Já pra quebrar tudo mesmo Viu hein Beleza Quebrou o carro Sai do carro agora Pra cima dele agora Botou a cara Cup Vai Nossa Nossa senhora Tadinho Nem jogou Valeu Toma Júte é nóis Nove kills já Tem mais sete views ainda Dá pra matar Oitenta e pouco Oitenta e três Por aí Acho que dá pra matar ainda Calma Cadê Mano Vou lá ver se o cara Tinha gelo pelo menos Se ele tinha gelo Ele foi um pouquinho burro Porque Porra Ficou atrás da árvore Ele sem fazer nada Mas provavelmente Não tem gelo Nossa senhora O cara tinha três gelos Pelo amor de Deus Joga o gelo Outro carro vindo Já fico como Me cagando todo Não passa nem sinal de Wi-Fi Vocês sabem aonde né Passa nem sinal de Wi-Fi Olha o carro lá embaixo O que que faz? Estoura o carro Eu tô sem paciência pra cá Beleza Estourou o carro Se arrambou A pelona Agora Pronto 4, 7 Quebra o gelo Quebra o gelo Quebra o gelo Que eu tô de arrambão Quebra Beleza Foi mais um Matei 10 já Insano Tô até sem fôlego Sem fôlego E Mano Cadê? Mano Eu tô inspirado hoje Vocês podem ver Que eu tô inspirado Olha o capa Nem dei capa nesse aí Mas beleza Às vezes tipo Não há necessidade De puxar capa mesmo É só tipo Matar E mesmo E é isso Eu vou trazer também Galera aqui pro canal Um highlight Do ouro ao mestre Mano O vídeo vai ter Uns 20 minutos Eu acho Porque é muito boiá Eu vou botar Os finalzinhos Assim de todo Tá Já estourei mais um carro Ali No tempo Não já rádio Mano Não adianta botar gelo Que eu tô de arrambão Eu não fico rajando No tempo Que eu tenho muito De levar capa Eu sou bobo Botou 2 gel Estouro 2 gel Que eu tô de arrambão Sempre streifando Né Porque pra não levar Aquele capa E ficar choramingando Depois Gelo de gel Caramba Esse gel aqui É resistente Quebra Quebra Vai quebrando Vai quebrando Nossa senhora Cai igual a madeira Beleza B4 ali Provavelmente Era fake Mas Não sei Não li direito Tava um monte Pô Aterrolação Calma Tem outro gelo Lá embaixo Só tenho 37 balas Mas Eu vou quebrar o gelo Também Quebra o gelo Quebra 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 Toma Puxa o capa Meu Deus Meu Deus Ah deixei ele com De vida Papai Meia kill Satanás Filho de raparigueiro Tenho duas balas Só vou pegar a bala Do cara aqui embaixo Eita Levei Nossa senhora Que isso Que que foi isso Pelo amor de Deus Isso aí foi uma rajada Eu sou obrigado A pegar aquelas balas Porque eu só tenho duas Mano E jogar sem AR Aqui no finalzinho Vai ser meio complicado Calma Finge que eu não vi ele Bala 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 Ele tá ruxando Bala Ele tá ruxando Beleza Peguei até um coletinho melhor Bota a cara aí Errei Joga aquele gelo Nossa que gelo nice A safe Meu filho Para de atirar E deixa ser mongol Aqui eu não tô safe Mas tô melhor que ele já né Agora ele vai ter que ver Vem pro abraço Eita Tomei lá de cima O gelo não saiu Que raiva Vem 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 Nossa Será que é igual a madeira Todo mole Igual a moeba É então não é igual a madeira É igual a moeba Agora ferrou Porque a safe Fechou lá em cima Aquele gelinho na frente Beleza Nossa senhora Ainda safe Fechou pra ele Ferrou Sem gelo É eu acho que O final do vídeo Vocês já sabem aí Que infelizmente Não vai dar pra dar Joga na Quebra o gelo Faz alguma coisa Ai meu deus Fiquei cego Ainda bem que eu tava de costa Ferrou gente Ferrou A safe Fechou pro cara Tô sem gelo Pensa Pensa na atividade Tá É Infelizmente meu boneco Não é o Hulk E agora vai ter que ser Capão Puxou a P40 Nossa senhora Caiu igual uma madeira Caiu igual uma madeira Eu tava sem safe Sem nada Debuena essa Então galera Deixe seu like no vídeo Amanhã Tem vídeo Partida pegando mestre Comente aí como vocês querem Beleza Tô top 1 global aí Eu me considero pelo menos Muito esforço Sem dormir Sem comer E tal É nóis Tamo junto Tô Tô